Mari, Bernardo, estamos aqui na câmera 1, seu diretor. Estamos na câmera 1 para falar... Por quê? De sorteio. De mundo das tintas. De mundo das tintas. É o galão, 18 litros. Exatamente. Quem será o sortudo ou a sortida de hoje? Quem será? Onde mora? Qual parede vai pintar, Israel? Será da sala? Do quarto? Da cozinha? Venha, chama, chama. Porque ela pode escolher a cor. Isso. Branco ou gelo? Vamos saber. Sem delongas, Dona Mari Verdana. Sem delongas. Coloca aí o computador para processar. Olha, Mari Verdana, a paqueta da bateria da banda dufe. Ó, banda dufe. Tcharam! Jussara Pardim do Santos. Jussara, um abraço para você. Parabéns. Atenção, a Ju acaba de ganhar um latão de 18 litros. Exato. Do mundo das tintas. Sim. Ela tem que vir aqui? Como é que faz? Pode ir no grupo RCN na rua Euridice Chagas Cruz, número 807, retirar o seu voucher e ir lá no mundo das tintas pegar a sua lata de tinta. Tcharam. A CIDADE NO BRASIL